A UJ Sorvete se completou 10 anos agora em março, então ela foi criada há 10 anos atrás. A sua fábrica fica em São Bernardo do Campo e ela começou uma distribuição de sorvete apenas em São Bernardo e todo o estado de São Paulo. E depois ela cresceu para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Ela atua há 10 anos nos grandes redes de supermercado e varejo de maneira em geral. Aí o ano passado, no dia do sorvete, dia 23 de setembro, surgiu a primeira loja de fábrica. E o sucesso dessa loja de fábrica inspirou a UJ em transformá-la numa franquia. Então hoje nós somos a primeira rede de franquias no formato loja de fábricas. Então essa é a primeira unidade, ela é uma unidade própria, mas devido ao seu sucesso nós resolvemos expandir para todo o Brasil. Inicialmente dentro do sudeste, onde nós já temos a marca presente. A UJ Sorvete vem com uma proposta inovadora, é um conceito novo de ser uma rede de franquias no formato loja de fábrica. Então a UJ Sorvete não é uma sorveteria, ela é um verdadeiro supermercado de sorvetes, onde o cliente, o consumidor vai encontrar produtos no varejo e no atacado. Então aqui o cliente consegue encontrar picolés a partir de R$ 0,99 no atacado. Então nós temos um hábito novo de consumo, é uma nova maneira de comprar, com isso é uma nova maneira de vender. Então nós não somos uma sorveteria. Apostamos na nossa qualidade, na diversidade das nossas linhas e principalmente no preço justo. Então com isso a pessoa consegue consumir mais, não tem a influência tão grande da sazonalidade, porque vai ser uma sobremesa. Então a pessoa vai ter constantemente um sorvete na casa dela, ela não vem aqui para tomar um sorvete, ela leva para casa. É um supermercado mesmo de sorvetes, com mais de 10 linhas, mais de 120 itens. Os diferenciais da franquia hoje de sorvete são muitos. Primeiro a nova proposta de sermos um novo modelo de negócio, uma nova maneira de vender sorvetes no supermercado de sorvetes. Outro grande diferencial é a nossa facilidade, a simplicidade, tanto na implantação, mas principalmente na operação. Nós temos uma equipe pequena, com isso tudo um investimento menor. Então é um negócio muito atrativo, simples, é alto atendimento, uma facilidade de controle de estoque. E outro grande diferencial do nosso negócio é que além do ponto de venda, além da loja, o franqueado pode atuar através de outros canais de distribuição. Ele pode desenvolver parcerias para festas e eventos, isso de maneira simples, para churrasco, aniversários e também corporativos. E outra coisa muito legal é que você pode desenvolver as revendas através do carrinho de sorvete. Então você tem um investimento para três negócios. E o investimento é muito acessível. A partir de 100 mil reais você já consegue montar uma loja hoje de sorvetes. Hoje Sorvetes conta com uma equipe bastante qualificada e experiente em franquia. Então a marca tem 10 anos, a franquia tem alguns meses, mas eles foram buscar no mercado profissionais especializados. Profissionais que já trabalharam em outras franquias, em outras grandes redes e que trouxeram o seu know-how. Hoje nós oferecemos para o franqueado todo o suporte, desde a escolha do ponto comercial, ao treinamento inicial, implantação, fornecedores homologados. Depois nós teremos uma consultoria permanente com o nosso consultor de campo, assim como o SAF, sistema de atendimento ao franqueado interno. Todos os manuais de gestão, manual de marketing, manual de compras, enfim. Toda a parte de conhecimento, além do nosso sistema homologado, que é customizado para hoje sorvetes. O investimento é bastante acessível porque você imagina que é uma loja a partir de 60 metros quadrados. Nós temos todos os equipamentos inclusos, os freezers, caixa, tudo o que você precisa, mais a reforma. E junto com uma taxa de franquia promocional para as primeiras 40 lojas, você consegue montar uma loja, abrir uma loja de sorvetes a partir de 100 mil reais. Então nós temos uma taxa de franquia promocional de 10 mil reais. Entendemos que você vai investir 35 mil reais em equipamentos e 55 mil reais no restante, fachada, obra, enfim. É muito acessível para aquilo que você vai estar investindo, tendo, que além da loja, você tem toda a outra oportunidade dos canais de distribuição. Nós buscamos franqueados que tenham sinergia com o que a gente acredita, qualidade e presença na loja. Então nós apostamos na excelência. O que nós queremos do nosso franqueado? Que ele esteja capitalizado para que não comece um negócio com fragilidade. Então isso é muito importante e que ele tenha disponibilidade para estar presente, para atuar, inclusive, nos outros canais de distribuição. É realmente uma operação simples, mas a presença do franqueado é fundamental. Então para isso ele deve residir próximo à loja que ele pretende abrir. O que é o franqueado? O sorvetes conta com um plano de expansão bastante arrojado. Nós queremos chegar neste primeiro ano com 130 lojas e em 5 anos, mil lojas em todo o Brasil. No nosso primeiro ano, nós estamos focando toda a região sudeste. A partir de 2017, nós entraremos no centro-oeste e a partir de 2018, no nordeste. A hoje sorvetes é um negócio inovador, que todo mundo que chega aqui fica muito atraído e consegue enxergar uma grande oportunidade. Na minha opinião pessoal, é um verdadeiro oceano azul. É algo novo, que nós temos muito a crescer, muito a melhorar. O brasileiro ainda consome pouco sorvete e tem grande oportunidade de crescimento e de mudança de hábito de consumo. De ensinar as pessoas a consumir em casa, no dia a dia. É um produto de alta aceitação. Todas as pessoas gostam de sorvete. Aqui nós temos muitas variedades, muitos tipos. E o melhor é você ver a reação quando as pessoas consomem, quando elas presenteiam. Então, realmente, o modelo, o formato de negócio, hoje sorvetes, é algo inovador em todos os sentidos. E tem grande oportunidade de crescimento. Cada pessoa que chega aqui, cada profissional que vem para o projeto, se anima em ver as oportunidades que nós temos. Tanta coisa gostosa de desenvolver. E trabalhar com produtos de qualidade, de sabor, de alta aceitação. O investimento é realmente baixo, pelo que você vai ter. E uma simplicidade com todo o apoio da franqueadora. Então, vem para cá também.